É o Pegasópolis no toque do Mandela o envolvente Vou pro baile, caça xibica Vou pro baile, voto só de manhã Que meu piru deu tchan, 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 tcharam Meu piru deu tchararara Que meu piru deu tchan, 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 tcharam Meu piru deu tchararara Quem tem peito balança, quem tem bunda joga Quem tem peito balança, quem tem bunda joga Balança o peito na minha vara, joga o bopo na piroca Balança, balança, balança ... Quem tem bunda joga, quem tem peito balança O baile caixace fica, o baile vota o sol de manhã Que meu peru deu tchan, 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 tcharam Meu peru deu tcharam, que meu peru deu tchan, tchan, tcharam Meu peru deu tcharam, tchan, tcharam É o SQV O baile caixace fica, o baile vota o sol de manhã E meu Piru E meu Piru